Hoje foi bom te encontrar Agora tá tudo bem, falei que a gente ia voltar a respirar e a vida vem Voltar a se olhar sem se odiar e querer o bem Está no mesmo lugar sem mal-estar, sumir as nuvens E o céu abriu novamente, me desculpa qualquer coisa Sei que há tempos já superamos, mas nós falamos tanta coisa Que não devia sair da boca, tipo hoje parece coisa boba Vê que a gente era criança e brigava por coisa boca A história podia ser outra E é claro que eu senti saudades, é claro que eu senti sua falta É claro que é bom te ver, depois de tanto tempo, hoje podemos sorrir Eu ficava olhando a paisagem pra ver se você chegava e vi Que você não voltava, então dê meu jeito de ir Viver mais, mas foi bom te encontrar de novo Eu sempre rezei por você Mesmo sem te olhar no olho Por você eu sempre vou torcer Hoje foi bom te encontrar, foi bom conversar Sabe que tá tudo bem E você diz que enlouqueceu um pouco, não se culpe tanto Olha o mundo que estamos, tudo vira instante Amigos viram criantes, os certos viram errantes Amores viram a cara, histórias viram a página Ei, não sei se voltaria no tempo A vida sabe as notas da música que vai tocar E se, e se a gente cantou fora do tempo A nossa não era única pra gente escutar Porque algo em mim queria tentar Algo em mim queria fugir Algo em mim queria ficar Algo em mim queria assumir Vou tentar ignorar Amei demais pra fingir Longe demais pra voltar Alto demais pra cair Fácil é recomeçar Difícil aceitar o fim Esperei chuva acabar Tempo abriu agradecer Vida segue sem parar Lige a gente conseguiu Foi ruim, não vou negar Mas tu até bem sozinho Mas... Mas fui bom te encontrar de novo Eu sempre rezei por você Mesmo sem te olhar no olho Por você eu sempre vou torcer Hoje foi bom te encontrar Bom conversar Sabe que tá tudo bem Estamos bem Tchau, tchau, tchau